Música Vou tentar não mais errar Já cansei de esperar E ver a neve vai passar Agora eu sei que o tempo me ajudou Foi ele que te guardou Te guardou só pra mim Eu não soube aproveitar Agora quero te encontrar Em algum lugar e te dizer Que eu só penso em você Sei que nada mudou Quando eu puder chegar Não sei o que vou falar Pra poder me aproximar E sem saber o que pensa sobre mim Eu não mudei tanto assim Eu não sigo te provar Pera que o tempo passou Mas na cabeça não deixou De pensar só em você Só que agora é pra valer Sei que nada mudou Na minha vida tanto faz Mas sei que eu não vou esquecer jamais Nada mudou Sei que não vai rolar Não deixou mais o tempo passar Pois é certo te perder Eu sei que nunca mais posso arriscar Só me resta então cantar Deixar o tempo passar Sem saber onde vai dar Ah, 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 ah Tchau, tchau